Estou aqui ao lado da Sueli Pereira da Silva, a melhor brasileira, a quarta colocada. Chegou aqui meio passando mal, foi abraçada, muita festa, grande resultado, né? Sim, não é resultado que eu esperava não, porque a gente, as brasileiras tem que vencer. E eu estou batalhando para isso, quem sabe o ano que vem. Fui para a Colômbia, treinei, graças a Deus que deu. Não deu para ganhar, tentei, mas não deu para ficar a quarta, mas graças a Deus. Nunca fiquei entre a Cíndia e São Silvestre. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar e dou um alô aí para o Jatay e Goiás, para o Nigel, Cruzeiro, para a Patrocina. E para o Ronald, Ronan e Marcos e minha mãe, para toda a minha família, obrigado por tudo. Todo mundo viu o seu esforço, você brigando lado a lado com as africanas, foi por pouco, né? Foi por pouco, porque a gente, as brasileiras tem que estar treinando mais forte, mais do que elas. Então isso aí, eu tentei, eu dei o meu máximo, mas não foi aquele bem esperado, que é para vencer. Mas quem sabe o ano que vem, a gente vai tentar melhorar, né? Quem sabe o ano que vem a gente ganhe a primeira brasileira. Legal, obrigado Sueli. E agora há pouco, deixa eu ver se a gente consegue mostrar, saindo de maca ali, sendo levada pelos médicos da prova, a brasileira quinta colocada, a Josiane da Silva Cardoso, passou mal e foi levada embora aqui pelo departamento médico. Valeu o esforço das brasileiras. O ano passado, nenhuma delas chegou ao pódio, dessa vez teremos duas representantes, uma em quarto e outra em quinto lugar, Vinícius. Muito obrigado.